Abertura Isso aí, assim mesmo Vai Sai Vem pra cá, João Parou, parou, volta pro meio Volta pro meio, volta pro meio de novo Volta pro meio pro cara a cabeça Vai me comandar no soco Virada pra cá, Ramon Tá te carregando, bota virada pra cá Vira ao contrário, pô Deu ao contrário que a gente vai vim pra cá Ah, isso aí